Oi meninas, tudo bem com vocês? Ai gente, eu já tinha até começado a lavar minha louça aqui, aí resolvi, ah, por que não gravar, fazer um vídeo, né? Faz tanto tempo que eu não faço vídeo, e meus vídeos são só vídeos de Amélia mesmo, né? Não tem vídeo diferente, a não ser de Amélia. Então bora lá? Vou lavar a louça aqui, já saboei, já tava começando a saboar essas louças, e agora, vou enxaguar essas figatões aqui, ó, lavadas, tá? A água faz muito barulho essa torneira aqui, ela faz um barulho ceguinho. Ai, vai ouvir de tudo, hein? Tá aqui um latinho, como sempre. Venerico! Tá bom! Tchau, tchau. Calor logo cedo, não? Calor, gente! Tá bravo, hein? Ontem aqui na minha cidade, durante o dia eu tava 39 graus. A noite, tava registrando ainda 36 graus. Meu Deus do céu! Vamos ficar, vamos fritar, né, gente? Vamos fritar, hein? Tá bravo. Bora lá, né? Tá. Releva um barulho aí que vocês vão escutar, agora é avião. Cada hora é um barulho diferente, só por Deus, hein? Gente, relevo o cabelo da pessoa aí, ó, tá parecendo uma leoa mesmo aqui, né? Lavei, levantei cedo, porque que esse calor dá não. Então a gente já levanta cedo, eu já levanto e vou direto pro chuveiro. Não aguento não. Eu tomo aquele banho, não lavo o cabelo todo dia, claro. Mas, ai, não tava aguentando, lavei meu cabelo. Abravo. Suor, né, gente? Eu ainda tô fazendo caminhada. Todo dia, 6 horas da tarde, eu saio pra fazer caminhada. Porque é o horário melhor, né? De manhã não dá pra fazer caminhada, não. Eu gosto de lavar assim, saboando. Já tá faltando água aqui na minha cidade, só tem relacionamento de água. Porque diz que os postos que batecem, os bairros, os rios, sei lá, como se fala, tá baixo, muito baixo o nível de água. Então, já estamos sofrendo racionamento de água aqui. Ai, gente. O único ruim é isso, né? Faltar água. Eu só tenho água da rua. Não tem água da casa, a única água da casa que eu tenho é no banheiro. Ainda assim mesmo, na pia. A de banho é da rua. Então, eu preciso comprar até o balde. Já enxergo aí, daí. Vou comer. Pessoal, no calor, sem água, dá, não. E aí E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Maravilhosa. Ela é para aquelas panelas antiaderente, mas para qualquer panela, né? Para quem tem alumínio usa bom brilho. Mas eu amo essa buchinha aqui. Ela é super diênica. Nossa, maravilhosa. Gostei mesmo. Preciso comprar outra. Preciso ir lá fazer uma visita na lojinha de um real. Quer dizer, tem duas, né? Eu gosto de ir na do shopping. Shopping de um real. Mas se acha tudo. Está salvando a vida da gente essas lojinhas aqui na minha cidade de um real. Um real mesmo, viu? Porque antes era um real e ia subindo, né? Agora não. Agora é tudo um real e abriu mesmo. Quebrando as pernas das lojas de a partir de R$1,99, né? Para não ficar muito longo, tá, gente? Eu já volto. Vou limpar meu codão aqui agora, menina. E vou tirar essas coisas aqui porque está limpo esses... Está vendo? Está limpo isso daqui, ó. Então eu nem vou... Nem vou meio que tirar, não. Aí eu vou vir aqui com o meu omo, que eu amo. Gente, adoro. É, mexendo, de graça. É, vale a pena. Esse aqui é de limão. Maravilhoso. Gostei, gente, bastante desse produtinho, viu? Gostei mesmo. E gosto desse daqui para chão, ó. Para limpeza do chão. Maravilhoso. Para limpar piso. Quem tem piso claro aí, branco. Dá para limpar tudo, viu? Geladeira, armário, tudo com ele. Dá para limpar. Eu limpo tudo com ele também. Mas eu deixo ele mais para limpar o chão. Quando eu estou passando o pano, já jogo direto ou eu coloco dentro da água com o moffi e limpo. Ai, fica muito limpinho, gente. Fica bem aquele cheirinho agradável. Esse tem cheirinho de limão. E aqui ele fica com cheirinho de cloro mesmo, a casa de liveira. Muito bom. Chaguar aqui. E aí Vamos lá. O cheiro é gostoso, gente que calor, que grata, ó gente, não repara banho não, tô gorda, tô gorda mesmo, gorda mesmo. Ai, nem como e tô gorda, eu hein, gente do céu, amor de Deus, parece que o calor enche, não é possível. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não dá, né, não é o bico. Que nem tá dando pra ver, né, tô sem tripé. Vou comprar um tripé pra mim pequenininho, colocar, pra eu poder colocar em cima da pia, até um grandão. Velada não, gente, tô de short, tá? Olha isso, gente, que gordura é essa, papai. Que gordura é essa, papai? Meu Deus. Acho que hoje eu vou tomar um banho de mangueira. Mangueira, gente. Muito calor. Gostoso. Eu vou gravar, que eu tô tomando banho de mangueira. Vocês querem ver? Ah? Vocês querem ver uma fiura tomando banho de mangueira? Vou mostrar pra vocês, tá? Vou gravar eu tomando uma ducha de mangueira. Tem que se hidratar bastante, gente. Já volta, amores. Meninas, eu vou continuar a limpeza aqui, vou limpar a geladeira agora, tá? Por fora e em cima, porque dentro minha geladeira tá limpa já. Depois eu vou mostrar pra vocês que a geladeira já tá limpa por dentro, porque eu limpei ela ontem por dentro, tá? E não limpei por fora. Acabei ficando com preguiça, já era hora de eu sair pra fazer caminhada e eu não limpei por fora, tá bom? Então, vem comigo aqui pra limpeza. Então, vem comigo aqui. Então, vem comigo aqui. Então, vem comigo aqui. Não tá tão encardida porque minha geladeira eu limpo sempre. tô sempre limpando, tô sempre limpando, tô sempre que eu limpo a cozinha e eu venho aqui e passo um paninho nela. Então, não é aquela geladeira, então, não é aquela geladeira, encardida, não. Eu não deixo minhas coisas ficarem encardidas. Eu sempre não tenho a limpeza. Eu sempre não tenho a limpeza das minhas coisas. Eu sempre não tenho a limpeza das minhas coisas. Eu também tenho a limpeza das minhas coisas. Eu sempre não tenho que fazer caminhada. Eu sempre tenho a limpeza das minhas coisas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, que depois eu mostro para vocês arrumadinho. Olá meninas, então terminei aqui de fazer a limpeza que eu estava fazendo, de limpar a geladeira e agora chegou a hora de eu mostrar tudo para vocês aqui, tá bom? Então, eu vou virar a câmera aqui e mostrar para vocês como ficou a geladeira limpinha e vou mostrar que já estava limpa por dentro, ok? Então, bora lá. Olha como ficou aqui, ó. Vendo? Meu fogão limpinho, brilhoso, sem manchas, sem nada. Gente, dá gosto de ver. Esse produto aí da UOL é muito bom, muito bom mesmo, né? UOL, né? UOL, né? UOL não, falei errado. UOL, UOL. Ele é uma maravilha, eu gosto muito dele. Ó, aqui ficou assim a bancada, tá tudo limpinho, só minha bucha aí, o meu detergente. Aqui também tá tudo limpinho. Limpei em cima da geladeira. A geladeira tá limpinha também, como pode ver, tá? E deixa eu mostrar aqui, ó. Tá limpa até demais, gente. Ó, para não dizer que não tem nada, só tem ketchup, maionese, ovo. Ó, tá vendo? Minha geladeira já estava limpa. Eu só não tinha limpado ela por fora. Então, tô mostrando aí a geladeira limpinha por fora, como que eu tinha falado pra vocês. Gente, tá calor demais, né? E nem meu cachorro tá suportando calor, né, Frederico? É, ele veio aqui pro fundo, gente, porque aqui é fresquinho. A área lá na frente, tá uns 40 graus. Vou virar a câmera aqui pra falar tchau pra vocês, tá bom? Olá, meus amores. O vídeo de hoje foi esse que eu mostrei pra vocês aí. Eu lavando a louça, limpando o fogão e a geladeira por fora, como eu mostrei pra vocês, tá? Então, chegou o final de mais um vídeo aqui. Se gostou, deixa seu like aí pra mim, tá bom? Deixa seu positivo aí. Se você ainda não é inscrita no canal, inscreva-se, tá bom? Inscreva-se no canal, vem fazer parte do cantinho da NET aqui. Bora fazer esse canal crescer, gente, que passou da hora, tá? A NET quer receber, ó, do YouTube, até agora nada. Então, galera, bora ir assistir o vídeo da NET? Assiste o vídeo da NET, assiste os comerciais também pra me ajudar. Se não, gente, eu não vou ganhar nada do YouTube. Tá difícil, hein? Então, beijo no coração e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!